Saborosos, saborosos, hoje eu vim com a receitinha maravilhosa pessoal, pega aí papel e a caneta e vamos anotar essa receita de hoje. Vamos lá gente! Então pessoal, vou começando colocando quatro ovos inteiros, vou colocar aqui também uma pitada de sal, lembrando que o nosso queijo também vai ter sal já, tá gente? Aqui eu tenho uma xícara de queijo mussarela ralado, uma xícara e meia de leite, aqui eu tenho duas xícaras de goma de tapioca, que eu vou colocar aqui e vou misturar, muito bem gente! E agora pessoal, vou colocar uma colher de café de fermento em pó. Vamos mexer bem aqui e a gente vai fritar. Aqui pessoal, eu tenho uma frigideira antiaderente, que eu passei um pouquinho de óleo e agora eu vou colocar aqui com uma concha, gente, eu vou colocando aqui ó. Eu gosto de abacaxar o fogo, que aí vai não só fritando, mas vai secando aqui a parte de cima também para a gente virar com mais confiança. Ela mesmo já vai soltando muito fácil, ó. Eu gosto de sentar, dando uma viradinha assim ó, que vão ficar tudo da mesma espessura, as laterais e o meio. Na hora que a gente vira, a gente tem mais segurança, né? É só pegar assim ó, e levantando as laterais e a gente vai vendo se já está na hora de virar ou não. Olha pessoal, que linda que fica. Eu venho aqui e coloco aqui ó. Aí gente, eu vou fazer assim com todas, tá? Depois a gente vai para o recheio. Então pessoal, para o recheio tem 300 gramas de queijo mussarela. Vocês podem colocar o recheio que vocês quiserem. Aqui eu também tenho 300 gramas de presunto. Todos ralados, né? Aqui pessoal, eu tenho dois tomates picados. Aqui eu vou fazer um recheio como se fosse de pizza, tá? Vocês podem colocar carne, frango, o que vocês desejarem aí de recheio. Pode só colocar presunto e queijo. Aqui pessoal, eu vou colocar aqui uma colher de sopa rasa de orégano. Vou colocar aqui também, para temperar o tomate, sal. Uma pitada de sal. E vou misturar isso aqui, gente. Agora a gente vai rechear os nossos camelônes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí pessoal, eu vou fazer assim com todos. Depois eu mostro pra vocês como que ficou. Bom pessoal, deu oito canelones. Agora eu vou fazer um creme branco pra gente jogar por cima. Fica delicioso. Aqui eu tenho três colheres de margarina. Uma cebola picada. A gente vai deixar gritar aqui um pouquinho. Aqui ó, eu tenho duas colheres bem cheias de trigo. Vou deixar fritar aqui junto com a cebola. E a margarina. Isso. Bom pessoal, eu tenho duas xícaras de chá de leite. Eu vou colocando aos poucos aqui ó. E vou mexendo. Bom gente, se vocês quiserem sentir os pedacinhos de cebola. Pode colocar assim, em cima da panqueca. Se vocês não quiserem, vocês podem passar no liquidificador. Gente, eu vou acrescentar aqui mais uma xícara de leite. Totalizando três xícaras de leite, tá? Três xícaras de chá. Depende também do gosto de vocês. Se vocês querem mais ralo, mais grosso, tá? Eu prefiro bem mais ralo assim. Não muito também, né? Tudo ó, como que ficou o meu. Eu acho que assim tá ótimo. Agora pessoal, eu vou jogar aqui em cima ó. Nosso molho branco. Agora eu venho aqui, gente. Vou ralar um pouquinho de queijo. E vou levar no forno até derreter o queijo. Uns 15 minutos. Pessoal, eu vou pegar um canelone aqui. Pra vocês verem como que ficou, gente. Olha isso, pessoal. Vou botar aqui na mesa mesmo. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui por dentro, gente. Ficou bom, gente? Ai, meu Deus. Olha isso, pessoal. Que delícia. Vamos chamar o galo, pessoal. Que delicioso. Então, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo. Já vão aí dando aquele like. Se inscrevendo no canal. Compartilhando esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Beijo, meus amores. Tchau.